Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré esteja nesse instante com você. Estamos iniciando mais uma oração. Hoje é terça-feira, dia 28 de janeiro de 2020. E eu trago uma palavra de Deus para que nós possamos colocar diante dele as nossas orações. Eu quero convidar você a meditar nas palavras que estão no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 26. Ali está escrito assim, Aqui está uma palavra que nos encoraja A descansar na provisão e no cuidado do nosso Pai Celeste. O nosso Deus está com os olhos atentos sobre cada um de nós. É verdade que nós às vezes nos sentimos desguarnecidos, desprotegidos, desamparados. Mas isso são efeitos das tribulações, das preocupações que nos cercam. O nosso Deus está olhando, está observando cada um de nós. E se Jesus disse que Deus cuida das aves do céu, As aves que valem muito, muito, muito menos do que nós, São cuidadas e são amparadas por Deus. Imagine nós, o ser humano, o homem e a mulher, São a coroa da criação de Deus. A Ele foi dado a capacidade de raciocinar, De elaborar planos, de tomar decisões E de glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Foi lhe dado também autoridade para dominar Sobre todos os demais seres, Todas as demais criaturas de Deus. Então, Pare um pouco E reflita sobre o seu valor diante de Deus. Não fique se comparando a outras pessoas E pensando no valor que as pessoas dão em você. Pense no valor que você tem diante de Deus. E então, Você terá Muito mais forças para orar, Para clamar, Para pedir a Deus, Para buscar a orientação de Deus. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu quero apresentar diante de Deus O seu pedido de oração, O seu clamor, As suas súplicas. Eu quero colocar diante de Deus As suas causas. Se você puder, Pare agora esta oração E escreva nos comentários As causas pelas quais você está orando. O que é que você busca diante de Deus? Dê um passo de fé em direção a Deus. Mostre a Ele o que é que você quer, O que é que você busca. E deixe que Deus opere milagres na sua vida. Vamos nos aproximar de Deus Por meio da oração nesse instante. Vamos orar com fé. A fé de que o nosso Deus vai nos ouvir E vai nos atender. Ainda que não tenhamos capacidade Para expressar de forma completa O nosso pedido, As nossas necessidades. Porque às vezes, Como diz a própria palavra, Não sabemos orar como convém. Mas a palavra também diz Que o Espírito Intercede por nós Com gemidos inexprimíveis. E Ele intercede por nós Segundo a vontade de Deus. Para que essa vontade Se cumpra em nossa vida. A vontade de Deus é boa, É perfeita, É agradável. Eu convido você a orar Nesse instante. Querido Deus, Pai amado de graça e misericórdia, Diante de Ti nos achegamos, Apresentando os nossos pedidos. Meu Deus, Eu tenho olhado aqui nos comentários Muitas e muitas pessoas Precisando sair da crise financeira Muitas pessoas precisando De um emprego Pessoas Orando E pedindo Para que o Senhor Estenda a Tua mão E mude a sua história Pedindo que o Senhor Envie recursos Pedindo que o Senhor Faça com que aquela Causa na justiça Seja ganha E seja ganha logo Porque precisam do recurso Precisam, Pai querido Desse dinheiro Para saudar os seus compromissos Para ter mais tranquilidade Meu Deus, Eu tenho visto pessoas Pedindo pelos seus relacionamentos Pessoas que estão feridos Pessoas que estão feridas Enfraquecidas Não tem forças mais Para lutar Alguns estão esperando Tanto tempo Pela restauração De seu casamento E elas se sentem Enfraquecidas Desanimadas E eu quero pedir Que o Senhor Venha restaurar O ânimo A fé A esperança Dessas pessoas Eu venho pedir Que o Senhor Dê a elas Uma estratégia Direção Dê a elas Sabedoria Para que elas Possam tomar Decisões Para que elas Possam ver O seu lar Ser restaurado A sua família Unida Diante do teu Altar Meu Deus Pai bendito Eu peço Para que o Senhor Estenda a mão E traga Uma restauração Para essa família Que se desintegrou Por conta de intrigas Discussões Mentiras Meu Deus Eu clamo Para que o Senhor Socorra As pessoas Que estão enfermas Pessoas que estão Nos leitos Dos hospitais Meu Deus Tira essas Dores Terríveis Dessa pessoa Que ora Comigo agora Pai bendito Venha curar As enfermidades No sangue Nos nervos Nas juntas As enfermidades Nos ossos Senhor Cura Pai querido As pessoas Que estão sofrendo Com seus órgãos Debilitados Há pessoas Que precisam De transplante Meu Deus Meu Pai Em nome de Jesus Estenda a tua mão E venha curar Essas pessoas Meu Deus Eu quero pedir Também Paz E refrigério Para essa pessoa Que agora Está orando Comigo E há muito tempo Ela não consegue Ter sossego Ela tem vivido Uma vida Perturbada Meu Deus Ajude 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 Essa pessoa A alcançar A paz Que vem do alto A paz Que o Senhor Deixou Sobre nós Na pessoa De Jesus Cristo Quando disse A minha paz Vos dou Não a dou Como o mundo A dá Porque a paz De Jesus Ela vem E nos enche Da presença De Deus Independente Das circunstâncias Das situações Que estamos vivendo Essa paz Permanece Sobre nós Meu Deus Ajude Essas pessoas A terem paz A poder Colocar as ideias No lugar A poder Reorganizar A sua vida Meu Deus Eu também Peço Por portas De emprego Para muitas Pessoas Que vão Em busca De um emprego Hoje Direcione Essas pessoas Para os lugares Onde há necessidade De contratar Funcionários Ajude Essa pessoa A ter um emprego Meu Deus Eu peço Também Para que o Senhor Renove A fé De cada um E que o Senhor Coloque em ordem A vida Daqueles Que estão Vivendo Uma vida Conturbada Tribulada Senhor Faça milagres Na vida Do teu povo E glorifica O teu nome Em cada um Desses milagres Assim Eu te peço Em nome De Jesus Cristo Amém Que Deus te abençoe Que Deus te guarde Que Deus te ilumine Se você quer um milagre Na sua vida Declarando a palavra De Deus Eu vou deixar A dica Desse vídeo Aqui Para você Acompanhar Esse vídeo Sem dúvida Nenhuma Pode ajudar Você A alcançar Um milagre Diante de Deus Veja E que Deus Te abençoe Que Deus Te guarde Hoje e sempre Amém Amém